Música Geeks do meu Brasil, Edson Rossati, programa em contexto Um programa que traz semanalmente entrevistas de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop E hoje nós temos aqui na nossa pauta a Pena e a Espada de Eduardo Ferrara Com o Eduardo Ferrara, quadrinhista, ilustrador, instrutor de artes marciais Pois é Sério isso? Seríssimo O que é isso? Tudo bem? Tudo certinho, tudo certinho, muito obrigado Como é que é isso de ser instrutor de artes marciais e quadrinhista? Isso tem uma relação ou não? Como que é? É, a gente vive na luta, né? Então já tem que... Você tem que opissimizar as coisas, né? Tá, você já tinha essa relação com artes marciais e você foi ser quadrinhista ou aconteceu ao mesmo tempo? Ah, eu acho que era tudo misturado Comecei assim, vamos lá, eu acho que do começo mesmo, começou com quadrinhos mesmo Sim Eu vi a TV, gosto de achar o material desanimado E eu queria que os desenhos pra mim Como a gente não tinha videocassete nem nada, eu comecei a copiar da TV e comecei a achar legal desenhar Aí descobri que tinha história em quadrinhos Eu falei, opa, dá pra fazer isso aqui, dá pra ler e tal Aí comecei a gostar da coisa Intrinsicamente, assim, quando eu era novo também, eu já comecei a praticar artes marciais Como todo mundo começa, pelo judô, karatê e tudo mais, né? A minha veia maior sempre foi a parte de ilustração, quadrinhos Anos depois eu voltei de novo à artes marciais E desde 2000 e... Desde 2001 eu pratico ninjutsu, arte ninja Que legal, cara Arte ninja e samurai Ninja e samurai Caraca, isso deve ajudar bastante nas histórias de porrada, né? Ajuda Tá bom Bom, rapidamente, traça pra gente o seu percurso na área de desenho Citando os trabalhos mais relevantes Bom, na minha área de desenho, assim, eu não comecei diretamente com quadrinhos Eu comecei na parte, assim, de gráfica, editorial, né? E trabalhando pra agências de propaganda Ah, sim, eu coloquei ali uma pergunta sobre isso E aí? Fazia toneladas de storyboard Eles fossem pra campanha e tudo mais Paralelamente, fazia trabalhos para didáticos, né? Também toneladas, trabalhos pra editoras E... Posteriormente também Aliás, paralelamente também fazia quadrinhos institucionais para empresas Em vez de eles lançarem uma campanha grande Eles procuram transar o funcionário com uma coisa mais simples, né? Sim, tipo manuais em forma de quadrinhos Exato, exato É uma coisa mais fácil também, né? Na verdade, os quadrinhos na década de Lava a Ebolinha lá Eles eram muito usados pra isso mesmo Pra treinamento também, militar também, né? É a maneira mais prática e rápida pra você absorver a imagem, né? É, então, você... Na verdade, você fez trabalhos aqui pro Brasil e lá fora também, né? Exatamente Lá fora você fez algumas coisas bem relevantes Até tava vendo aqui que você trouxe Alguma coisa de Star Wars também, como é que é isso? Sim, eu comecei a trabalhar pro mercado exterior em 2007, né? Inicialmente trabalhando pra editoras Do Canadá Fazendo, assim... Trabalhos muito parecidos com os institucionais que eu fazia aqui no Brasil A pessoa começou a gostar O meu agente começou a passar meu trabalho pra outras editoras E comecei a fazer trabalhos pra África do Sul Que era a que chegou a passar muito rápido no Brasil Pela revista Placar e os Superstrikers Que é um time de futebol, né? Mas, assim, isso é muito conhecido Isso é mais conhecido no exterior, né? Aí eu fazia as páginas de... As tiras de jornal de domingo deles Né? Que isso é distribuído pra África toda Né? Também fiz trabalhos de quadrinhos pra Dinamarca Né? Eles me deram, assim, carta branca pra fazer o que quiser Caramba! Em cima do roteiro Tipo assim, eu tinha que seguir o roteiro e tal Mas, criação de personagem Como é que ia ser o personagem? Eles me deram apenas o nome e a raça alienígena Ah, ele é um cara assim, tá Aí eu criei o arquétipo físico dele Criei as naves Criei... Aí eu falei, olha, tem que ter os... Os speeders, né? Que não são as naves, mas são os veículos mais rápidos Só cria os conceitos Bom, tudo que eu criei Todos os personagens Foram todos aceitos de primeira Meu fã, meu melhor cliente Mas, pera um pouquinho Mas depois disso, o seu design foi usado em outros trabalhos de outras pessoas ou não? Porque, veja bem Ao mesmo tempo que eu vejo essa carta branca uma coisa legal Eu vejo um problema aí de... Sim, entendo Você dá carta branca pra todo mundo? O que vai acontecer? Vai ter aquele problema de erros, né? De raça, essas coisas Pode ser, não sei Aí, eu não sei, não cheguei a ver Porque mesmo essa série, quando foi lançada Ela anunciou no Brasil Ah Então eu não tenho contato com isso Eu sei através de informações do exterior Que a pessoa gostou muito Ah, que bom, né? A própria Lucas Pinsa adorou Falou, olha A gente percebe que você gosta bastante de estar morto E detalhe, detalhe Capaz de nos próximos filmes Você falar assim Aquele personagem lá Tá muito parecido com o que eu desenhei, hein? É, estarei atento Tem que prestar bastante atenção aí Com certeza Então, você falou exatamente isso agora, né? Que você trabalhou durante muito tempo Fazendo ilustrações pra agência de publicidade Você ainda faz isso? Não, eu dei uma parada Mas assim, eu trabalho assim pra... Trabalho editorial, né? E por que assim, por causa do... Dos prazos, né? Nós sabemos que o meio publicitário é extremamente corrido Então eu achei que a minha fase de trabalho com o meio publicitário Deu naquele tempo lá E eu me dedico outras coisas para elas Se eu for trabalhar com propaganda também Eu não vou ter tempo Porque assim, o prazo é pra anteontem Ele se pede assim, olha Sexta-feira à noite Mas o que tipo de trabalho são esses pedidos? São ilustrações pra quê? Pra alguma campanha? Criação de personagem? De mascote? Você fala de propaganda? Na propaganda, é É, propaganda assim O que eu trabalhava mais era parte assim De mascote, né? Você lembra de algum mais conhecido? Ou não? Olha, eu trabalhei Eu fiz um Frankenstein pra... Os laboratórios achê Aí ela te... Passou na TV, é isso? Eu acho que chegou a passar alguma coisa Não lembro Isso o quê? Foi na década de 90 Ele era super bonitinho, o Frankensteinzinho? Fofinho Acho que eu lembro disso Acho que eu lembro Era bem fofinho E o legal do Frankenstein Era uma coisa interessante O conceito do Frankenstein Porque era uma pomada Ele era uma propaganda de uma pomada Contra lacerações, cortes e queimaduras Então o Frankenstein ia fazer tudo a ver Tudo a ver Legal Agora veja, você também desenha Você desenhava, né? Storyboards pra filmes publicitários Sim, sim Filmes que passavam na TV Então você ia lá, desenhava lá a sequência E o pessoal ia lá e filmava Exatamente Pô, isso aí tá um passo de trabalhar pra cinema também Já que você tem aí esse pé na carreira internacional Eu trouxe aqui o Caio Majado Que ele fez também, né? Sim, sim, sim Ele fez aquele Reza Lenda, né? Sim, sim, sim Então, você tem essa pretensão Ou só se acontecer? Olha, eu tenho os dois A pretensão é isso acontecer É tudo uma questão de contato De timing De momento E se ocorrer oportunidade Estou à disposição Beleza Bom, então você já fez Você já fez trabalhos no Brasil E também no exterior, né? Isso Você fez parceria com algum roteirista? Quer dizer, lá de fora eu sei que sim Mas assim, no Brasil Ou você desenha seus próprios roteiros? Os meus projetos pessoais Eu faço meus próprios roteiros Mas você já trabalhou com algum roteirista no Brasil ou não? Não, eu não Eu tive um projeto Deixa eu ver Não, não cheguei A única roteirista com que eu trabalhei Que eu estava fazendo parceria Foi minha esposa Que ela faleceu há uns três anos atrás Ela era escritora e desenhista A gente tava entrando num projeto E a vida falou Não, melhor não Vamos deixar isso pra uma próxima Que coisa Aí parou por aí Sinto muito Tudo bem Veja bem Você fez trabalhos internacionais As pessoas mandavam um roteiro pra você E chegava aqui Pra você desenhar No caso do Star Wars Você falou que teve carta branca Nos outros trabalhos Você teve essa mesma carta branca Ou era diferente? É, muito variável Né? Alguns davam um Uma carta branca Tipo Olha, não exceda muito, né? Vai por esse caminho O que é não exceder muito? Dá um exemplo pra gente aí Vamos lá Esse passo assim Olha, se você quiser Você pode trabalhar Assim, esse conceito Narrativo Visual Dessa forma Mas não pode assim Extrapolar muito O que é que o personagem Poderia fazer Assim, em questão de Dentro do que o cliente Espera do próprio personagem Você entende? Tipo, ele não quer que eu Desvirtue muito A imagem dele Que ele tem Do personagem dele Perante o público É, por exemplo Sei lá Pegar um personagem E Sherlock Holmes Ah, você vai fazer O Sherlock Holmes Você não pode Casar o Sherlock Holmes Ele tem que permanecer Sim Né? Então tem um jeito De se fazer Sim, sim Mas assim Eu vou pegar um exemplo Mais ou menos De um outro Só que eu vou pegar Um trabalho de didático É... Ele me deu a carta branca Pra fazer Ok? Fiz o personagem Aí entreguei as artes Voltou Falei O que aconteceu? Não, é... Você fez direitinho E tal O personagem E tal A narrativa Tá direitinha E tal Era pra uma... Pra um curso De idiomas Não vou citar Óbvio Né? Tá, mas qual o problema? Não, tá direitinho Mas e o personagem? Algum problema Com o personagem? Então, o personagem Tem um problema Você tem que seguir Exatamente Aqui o Model Sheet Edson O Model Sheet Que me passou Era assim Tipo Parece que o cara Rascunhou com a mão esquerda Durante uma dor de barriga Sabe aquela coisa Tipo Mas então Não, você me passou Mas eu falei Olha, tá vendo? Aqui os olhos estão desnivelados O nariz tá fora de eixo Eu só deixei ele bonito Então a gente tinha que ser desenfeio mesmo Nossa Mas tinha um motivo na história Pra ele ser desse jeito feio? Como eles queriam? Não, não É simplesmente O diretor de arte queria Aí depois eu conversei com o diretor de arte Eu falei Vem cá O que Por que Né? Essas coisas Aí eu falei Olha, não É que eu gosto mais assim Aí depois eu comecei a compreender Ele nem perspectiva sabia fazer Ai Complicado Aí eu falei É, tá Esquece Entendi É o poder que a caneta dá Na mão errada Exatamente Certo Você falou agora Sobre Sobre livro didático Sobre trabalhos didáticos Eu vi que você prestou serviço Pra editoras moderna E FTD Que são editoras de livros didáticos Exatamente As ilustrações pra este fim São diferentes das ilustrações comerciais? São Ou não? São, são, são Por quê? Elas são bem mais engessadas Porque como elas são didáticas Elas têm que ser um padrão Extremamente claro E dentro do que Digamos Da linguagem Das pautas que eles querem passar Então você não pode sair Você não tem uma grande liberdade Pra trabalhar o personagem Tipo assim Me pedem pra fazer um personagem Uma criança Tá Aí Eu faço uma criança de um estilo Ah não Eu só posso fazer a criança Desse estilo Porque ela tá parecendo isso Tá parecendo aquilo Ela está estilizada demais Mas vocês Quando me chamaram Vocês conhecem meu traço Vocês sabem que eu estilizo Tal Então imagino que é tão estilizado Tal Porque ele parece Tá muito assim Evocando Tá parecendo Que ele tá Assim Ele tá puxando mais Pra uma etnia Ou tá puxando pra uma outra Ou tá Ou tá assim Meio que Como é que é A palavra Parece que você tá desmerecendo Uma etnia Outra Falei Mas vem cá É o estilo Não a gente acha melhor Não porque você tem que ser assim É mais difícil É que nesse trabalho É mais difícil mesmo Não dá nem pra condenar demais Porque Livro didático Também tem uma responsabilidade Grande ali Mas mesmo assim Você vê que é um Um preciosismo excessivo Que engessa E faz com que Aí você É engraçado Como você analisa Que parece que Estratam Quem vai ler Como uma pessoa Que não tem discernimento É isso Que fica Fica a minha rusga Nisso aí Aí é problemático Bom você Então você A gente já falou Sobre o mercado internacional Só que assim O processo Só pra finalizar aqui O processo é O pessoal te manda o roteiro Você tem um prazo Que esse prazo é o que? É mais curto? Então Depende né Eu já tive prazos Extremamente curtos De Pra poder assim Por exemplo Star Wars Eu tive assim Foram 80 e poucas páginas Eu tive que desenhar E arte finalizar Em 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 90 dias Uma página Uma página por dia Com sei lá Horas de folga Por aí E é Meu trabalho Extremamente detalhado Então É correria Mas assim Como foi um trabalho Que eu gostei muito De ter feito Então eu não senti muito Em Contrapartida Há trabalhos Que eles dão Um prazo até maior Mas devido Ao Ao briefing Do cliente Ao engessamento Que ele quer passar E uma série de Estresses Aquele prazo Que parece que é longo Ele fica mais curto ainda Porque você não desenvolve Tão bem Porque não rende né Não rende Não rende Beleza Bom Além de instrutor De artes marciais Né Certo Rapidamente Quais artes Eu Não Eu sou Estrutor de arte Ninja Ninja Eu sou licenciado Pela Bujinkan Budotai Jutsu Do Japão Tá Mas é isso Licenciado pra isso Mas pras outras artes Você tem outras artes Que você pratica Eu pratiquei Judô Karate Kung Fu Kenjutsu Yaijutsu Né Vocês nunca viram O Batman E esse cara Na mesma sala Por algum motivo Certo Então Além de Instrutor de artes marciais Você também Trabalhou como Instrutor de desenho Na Quanta E na Abra Né Exatamente Você ainda leciona Ou não Não Eu dei uma parada Porque eu senti que Eu dei aula durante Uns 25 anos Né Aí eu senti Bastante tempo Você parece ser muito jovem Mas pelas datas Que você tá falando aí Ah que comecei Não sei o que Não sei o que Você parece ter mais idade Você tem problema De falar a sua idade Não Tipo assim Eu não vi o dilúvio Mas eu pisei na lama Eu tenho 51 51 Você parece ter menos Muito obrigado Ganhei dia Sinceramente Eu aqui Pelo menos Não sei aí Mas no estúdio Eu acho Vendo o cara aqui No máximo uns 43 44 O cara tá muito bem Enquanto eu Enquanto eu Com 22 Tô parecendo 41 Ah tá Pra 22 sim Mas você Mas se alguém quisesse Que você fosse Ser professor particular Você aceitaria Esse tipo de trabalho Ou não De que? De desenho? Desenho Ah pode ser Toda questão de conversar Porque eu mesmo Eu senti que A minha fase de desenho Havia passado Havia passado Estou começando A reconsiderar Voltar da aula de desenho De novo Estou voltando A entrar num outro ciclo Agora Então por que não? Beleza Tudo é possível Então beleza Você costuma participar De eventos de quadrinhos? Sim 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 Quais eventos? Bom Eu A CCXP Tô desde a primeira edição Vende pra caramba lá Vende Vende bastante Uma coisa Bem interessante também É os contatos Que você faz E depois Isso se reverber Em trabalhos Mas assim A CCXP Pra você vender O O O trabalho autoral Ela é boa Mas ainda não é Assim A Assim A A melhor A melhor mesmo A gente A melhor que a gente Vem ainda é o FIC Lá em Minas Gerais É mesmo? Porque o FIC Ele tem um caráter Exatamente De trabalho Independente Então a pessoa Vai lá Pra isso Não desmerecendo A CCXP Que é sensacional Porque você tem Um público vasto Mas o público Entra lá Pra ver o grande show Pra ver Um monte de coisa E tal E quando chega Nos desenhos Às vezes não tá com a grana A suficiente Pra comprar Esse é o lance É sensacional A CCXP Mas assim Mas assim Há certos Eventos Que o pessoal Eles não dá Tanto Tanto nome E que são mais indicados Pra que se você trabalha Com o seu trabalho autoral O pessoal vai lá Pergunta Como é que você trabalha É um público Assim Focado nisso Interessado Como é que o seu trabalho Como é que você desenvolveu O seu universo É um outro público Quer dizer São perfis diferentes Entendi E vem cá Você Você falou que é muito detalhista Qual que é a técnica Você 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 desenha no papel ainda Ou já Tá no digital Olha Eu trabalho com os dois Mas assim A minha Eu trabalho a maior parte É com o digital Exatamente Por ser detalhista Por quê? Porque Eu tenho uma mesa gráfica Que é bem grande Então dá pra você aproximar Diminuir Assim Você trabalhar Efeito De uma maneira assim Mais detalhada mesmo Dentro da minha linguagem Que pra mim É mais prático Do que no papel Claro Claro Se o pessoal Trabalha no papel É uma delícia É uma questão De praticidade Você demora mais tempo No papel ou não? Porque o Caio Majado Veio aqui Ele falou Olha Antigamente Poxa Se eu tivesse que desenhar Uma página Sei lá Eu pego a mesma página E o personagem Tá com os olhos fechados Eu tenho que desenhar Uma outra página Ou outro quadrinho Que seja Com os olhos abertos Eu copio aquele desenho E depois eu só mudo Só mudo os olhos Então quer dizer Eu ganho muito tempo Na parte digital É assim com você também ou não? É um pouco Um pouco assim Deixa eu ver Eu acho que na parte do papel Eu tenho Eu demora um pouquinho mais Né? Porque eu acho que Eu acho que eu sei porquê É uma questão de você Como a minha geração Tudo começou no papel Então a gente tem Aquela proximidade do papel De você É como se fosse uma terapia Você trabalha no papel Então é aquela coisa De você gostar Sentir a textura Então é mais moroso Pelo prazer da coisa Do que Do que Com uma dificuldade E você guarda Todas as artes originais Ou não? De papel? Sim As que eu posso Eu guardo Eu tenho alguns trabalhos Bem antigos Que eu trabalho Com as editoras Com as agências Que eu guardo até hoje É que também Fica mais difícil As pessoas que colecionam Arte original Agora com essa parte De digital Não tem mais isso É só escrever alguma coisa Que você crie um selo Ou alguma coisa Que permita Que só aquele arquivo Seja único Não sei Também não sei Também não sei Boa colocação O que você acha De financiamento coletivo Você já fez Alguma coisa assim Ou pretende usar Essa ferramenta Pra publicar Quadrinhos futuros Então Eu acho interessante Mas pra mim No momento Não me interessa Porque Por uma questão Que eu tava assim Eu tava vendo depois Com o próprio Will Na outra entrevista De você Daquela coisa Você tá em cima De você ter Esse cuidado todo No momento Não me interessa Você tem que se preparar Psicologicamente Exatamente Exatamente Teve uma outra pessoa Que veio aqui Que eu não me lembro Quem é Não me lembro mesmo Foi uma entrevista passada Procurem lá Nas entrevistas passadas Do Em Contexto Que diz o seguinte Que Uma das coisas Que ele não gosta No financiamento coletivo Que ele tem que estar Todo dia lá Falando Gente Fica sendo chato Fica sendo Uma pessoa chata E aí ele Tá tentando Não fazer mais isso É como um professor Né Você tem vários Professores Eu já tentei Dar aula pra criança Eu não consigo Ter ela didática Pra criança Então tem pessoas Que tem Chegar pra criança Conversa Pra buscar Dentro da criança Pra chegar nela É a mesma coisa Eu sou assim Eu prefiro Fazer o meu próprio Assim Eu pagar do meu bolso Do que Assim Nesse momento Do que Eu não tenho Essa Desenvoltura De chegar Essa dedicação De ficar em cima É Eu prefiro fazer isso Do que fazer feio Entendi Você Tá trabalhando Em alguma coisa nova Quais são os seus projetos futuros? Bom Eu tô trabalhando Com outros trabalhos Assim Com clientes Paralelos E tal Né Posturação Tudo mais Também Nesse momento Tô trabalhando Com o número 3 Com o volume 3 Do espectro Você acredita Que se você prestar atenção Na nossa entrevista Que a gente não falou Do espectro Pois é Olha só Então o espectro São esses dois aqui São esses dois trabalhos aqui O espectro Um que é esse aqui Esse é o dois E você tá trabalhando No três Exatamente Fala um pouco do espectro Pra gente Vamos lá Espectro É um projeto Muito antigo Que Espectro Na verdade É o nome Não é o nome De ninguém É o nome De um livro De um manual Que ao longo Da história Ele é citado E ele E ele abarca Conhecimento De seres e criaturas Ocultas Ao nosso conhecimento Tipo Pode ser até Sobre a loira Do banheiro Pode ser de criaturas Que vêm Entre as frestas Da parede Pode ser de dimensões Antigas Arcanas Essas coisas todas Então ele vai tratar Sempre de Coisas ocultas Ao nosso conhecimento Bom Dentro desse universo Tem um cara Chamado Dan Casar Que ele Ele é um motoboy Ranzinza pra caramba Motoboy Motoboy Tanto que ele Ele é contra Assim Qualquer Mais super herói Ele é um anti herói Ele é baixinho Gordinho Eu cheguei a Me basear Na figura Do meu irmão É meu bojudinho Ele está sabendo disso Qual é o nome Do seu irmão É Manuel Nelo É Nelo Um grande abraço Pro Nelo Nelo Queremos você aqui Não, não queremos não Ele é quadrinhista? Não Então a gente não quer não Então a gente não quer não Se você fosse quadrinhista Eu trairia você aqui Então E ele Só que tem uma coisa Ele numa encarnação anterior Ele era extremamente poderoso Por uma questão de Uma série de erros Que ele cometeu Ele ficou pra uma dimensão negativa Padeceu durante mil anos lá Sofreu nas mãos dos seres E lá Foi resgatado E reencarnou nessa Só que ele Veio com uma maldição Dessa dimensão Ele se transformou Em uma criatura Chamada Zagarras Que era A forma com que ele tinha Nessa dimensão Que era usado Como uma espécie Assim de Serviçal Né Então ele Ele precisa Reaver os poderes dele Pra se livrar dessa maldição Só que pra isso Ele fez Uma espécie de pacto Com outras Outras entidades Vamos chamar Entre aspas Elevadas Para que ele pudesse Reaver o poder Qual que era o pacto Ser Mas ser o lixeiro Do plano astral Ou seja Quando essas criaturas Das frestas Esses demônios Vem aqui O lance dele é Fuminar elas Mandar pra fora Né Destroçar elas E então E ele faz tudo Dessa organização Chamada A Ordem Né Desses seres assim Eu tô achando Que você tá contando Muito da história Não é só Tá dando spoiler Não estou contando É um universo Extremamente vasto Que eu preciso Isso é uma introdução Nossa Essa introdução Quando você falou Que você era detalhista Você tem uma ideia Você tem uma ideia Então O lance O mote é esse Ele precisa reaver Os poderes dele Para ser levado A maldição Só que ele vive Dentro de um ciclo vicioso Ou seja A organização Não deixa ele Ter plenos poderes Para se livrar disso Nesse Nesse meio Nesse meio tempo Começa a aparecer As situações Onde ele Na obstinação De ganhar mais poder Ele se mete Beleza Então isso Isso tudo é introdução Tá Beleza Né É Tem o volume 1 Volume 2 E o volume 3 Sai quando? Eu pretendo lançar Na CSXP Desse ano Desse ano De 2019 Isso Se tudo der certo Que eu ainda estou Ainda pleteando Eu já vou conseguir uma mesa Se não der Eu vou por outros meios Tá Fala pra mim Como é que as pessoas Podem comprar seus quadrinhos? Bom Tem algumas bancas Em São Paulo Né E também Eu posso vender Diretamente Pelo Pelo correto Tem meu site Qualquer Então Pode entrar Direto No contato Direto Com o meu e-mail Que é o que é mais fácil E-mail Vamos lá Pausadamente Vamos lá É E F F E R R A R A Eferrara Com dois F's Arroba Gmail Ponto com Beleza Beleza Você tem Instagram? Tem Instagram sim É E de Ferrara E de Ferrara Isso E o meu é Meu Instagram é Rossato Com dois S Dois T's Rossato Ponto Edson E Se você também pode Seguir também a Rádio Geek Nas redes sociais Instagram Facebook E Youtube Rádio Geek BR Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Muito obrigado Você é muito simpático Eu que agradeço Você também Quando tiver outro trabalho Me avisa aqui Com certeza Com certeza Rádio Geek Apaixonados por quadrinhos